Eu sou o Merck É Vuk Vuk na buceta Eu não sei o Merck Vuk Vuk na buceta Vuk 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 na buceta Vuk 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 na buceta Vou puxar teu cabelo afim, vou te chamar de pussar Na cama elas gostam que tratam igual vagabundo Esse é o GRZS, sucesso com a mulherada Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada Olha a da pirocada na bolsa, até ela não via safada, ela quer seduzir O pretento é salvar, não via safada, jogando a cerebra pra cima de mim 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 O DJ do baile, o famoso garanhão Conhecido entre a mulher, o famoso putão Conhecido entre a mulher, o famoso putão Conhecido entre a mulher, o famoso putão O DJ vai te catucar Esse é o GRZS, sucesso com a mulherada Se quiser tocar toque Se não quiser tocar escuta Ele pensou e lançou mais um, men Caralho, filha da p... Tu quer pensar na sua vida Ouvir neguinho do cachê Dricô no MCMN Tu só roube safadeza Tu clicou no Mandelão Tu só roube safadeza É pau na boca e pau no cu E também pau na buceta Pau na boca e pau no cu E também pau na buceta Pau na boca e pau no cu E tem que pensar Pau na boca e pau na buceta Piraea do pega Piraea do pega Eu vou passar isso Vou passar sarrando nessa xereca Piraea do pega Piraea do pega Eu vou passar insan Esse é o GRZS, sucesso com a mulherada Piranha safada que é sentada, fica bem se envolvendo junto com as amigos Uma hora me quer e outra perde a linha, agora tá ligando querendo ousadia É migo ou vida, é migo ou vida Decide o que tu quer se não vai pro final da vida Foi pro final da fila porque eu não quis mais ideia Agora é a vez das amigas e das colegas É migo ou vida, é migo ou vida No resumo de tudo, todas vai sentar na briga Todas vai sentar na briga Merece tomar pau Pede pra tomar pau Merece 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 tomar pau E vai comer a tua checa, te foda é doce sem massagem Hoje tu dá pro pequeno, pro DJ NPC Eu sou o mestre do pai Esse é o GRZS, sucesso com a mulher O malvadão, cheio de processo, os putão, os prostitutas Bate porra as burras Bate porra as burras Bate porra as burras Se o baile aqui acabar, nós faz o baile na rua Eu quero ver o sol, não quero ver a lua Eu quero comer gente, eu preciso comer puta Eu sou o mestre dos marcos Esse é o GRZS, sucesso com a mulher Tem que, tem que, tem que tá na voz É o VT da 17 Eu vou passar a visão Paz peranha, pereguete Brota que nós tem whisky Lança, beck Brota que nós tem whisky Lança, beck Cê tô não conhece Cê tô não conhece Esse é o DJ Eu nasci um mapa GRZS Cê tô não conhece Cê tô não conhece Esse é o DJ GRZS Todo ele só tô pronto A pô traga delas desce Todo ele só tô pronto A janela delas desce Cê tô não conhece Cê tô não conhece Cê tô não conhece Cê tô não conhece pô Cê tô não conhece Esse é o DJ GRZS Esse é o DJ GRZS Ela pega a lati Suga suga Ela pega a lati Suga suga Faz o meu perro de lança Deixa eu passar filha da puta Faz o meu perro de lança Deixa eu passar filha da puta Suga em piranha Suga 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 em piranha Suga 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 Ela faz meu perro de lança Deixa eu passar filha da puta Faz meu perro de lança E deixa eu passar filha da puta Ele deixa eu passar filha da puta Vila da puta Vila da puta Flila da puta Flila da puta Flila da puta Você fica de lado, ele bota Você fica de lado, ele bota Eu tô no baile de favela, ela tá junto com as colegas Eu tô no baile de favela, ela tá junto com as colegas O DJ Jerry Zé S, ele manda pra ela Piranha, cadê ela? Joga a porra da xerenca Piranha, cadê ela? Joga a porra da xerenca Esse é o GRZS, sucesso da mulherada Piranha, cadê ela? Joga a porra da xerenca 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 Vai dar câimbra no Max lá Tu não para de lamber Tu não para de chupar Duas horas me mamando Me mamando Sem parar Nós empurra na tcheca Só caçoca na tcheca Nós empurra na tcheca Soka, 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 soka Noon time Obrigado.